Pega aí, Scorpion. Clipa. O que é? Scorpion saiu? Eleu. E aí, Nicolás? E mão brasileira? Mão brasileira? Quick, quando chegar 2022, o que você fazeria? Quando chegasse o dia, você fazeria alguma festa? Seja bem-vindo. E lá? Quick, você comemoraria na sua casa? Galera, falta três likezinhos, hein? Cadê o Deidara? Bota cá ele. Mano, esse Guilherme só ataca a gente. Galera, vale Robux, galerinha. Vale Robux. Gostaram da minha cama? Da minha nova capa? Oi, Lude. Da minha câmera. Da minha câmera. Ai, meu Deus. Dá bem que o Billy não tá aqui, mano. Graças a Deus, o Billy não tá aqui pra me empurrar. Da minha cama. Ué, mano, quem tá me puxando? Mano, onde eu... É o Pietro, mano. Você vê que o Pietro sumiu? É o Yuri, não. O Pietro, não. Eu lembro da foto. É o Yuri. Ele tinha a foto de um urso. Não, o Pietro. O Pietro loga é o do Sans BR, mano. Eu sei. E aí, Arthur, beleza? Vamo embora. Vamo embora. Eu quero ser player. Ah, não. Eu quero ser guarda. Nossa, mano. 5% de ser... Não tá mais burrado, não. Vamo embora. Aceita aí, Quick. Pera aí, Scorpion. Deixa eu passar. Sai, Billy. Pra lá, meu. Oxi, velho. Olha aí, velho. Ah, morri! Morri! De novo, mano! Ah, eu não vou jogar mais essa porcaria, não. Ah, pelo amor de Deus, cara. Morri de novo nesse cacaio. Seja bem-vindos. Nixon, seja bem-vindo. Nixon, seja bem-vindo. Puxa vida, velho. Morri de novo. Nossa senhora, velho. Eu paro na hora. Salve, Luiz. Beleza? Banho, velho. Tudo na hora. Me mata, velho. Onde tinha ganho? Você pergunta alguém. Ou não? Ganhou, MyRu. Depois eu faço a doação pra ti, tá bom? Você só me lembra. Meu Deus, velho. Tudo na hora, mano. Eu não posso jogar porque meu celular deu problema. Pelo celular da minha mãe. Ah, entendi. Scorpion Crime. Ah, lá o nick. Scorpion Crime. Sim, você falou. Você falou hoje de manhã. Uma coisa assim. Sim. E é Isaac Games Pro, beleza? Vamos lá. Ô, Scorpion, vai apresentando, hein? Que eu vou mijar rapidinho. Manda o povo flodar o nick do Roblox. Beleza, Quick. Vou mijar, galera. Tá bom, tô de olho, Quick. Galera, se inscreveu no canal, deixou aquele like e já tá participando da doação. E eu quero todo mundo fodando o nick do Roblox, pelo amor de Deus. Nick do Roblox, Nick do Roblox, Nick do Roblox, pelo amor de Deus. Eu quero ver todo mundo fodando o nick do Roblox. E como eu tô sozinho, parece que só eu vou falar, né? Vai ficar chato. Ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Ô, NZ. Eu vou passar o nick, mano. Para, mano. Você é baninho, sabe por quê? Eu ouvi você pegando aí, mano. Aí você fica baninho, sabe por quê? Eu tô fazendo barulho com a boca do cachorro, cara. Parece que bebe. Aí nós quer ruim depois. Eu tô fazendo barulho lento, não. Galera, inscreveu no canal, deixou aquele like, que já tá participando da doação, hein? Eu quero ver todo mundo digitando o nick do Roblox. O nick do Roblox. O nick do Roblox, o nick do Roblox. É engraçado. Aqui no meu quarto tá tudo desligado. Só que você tá clipando, mas tá longe. O nick do Roblox, gente. O nick do Roblox. O nick do Roblox. Voltei. O sistema só pega quem escrever e deixar o like, tá bom? Então, deixa o seu like. Porque senão o sistema não pega e depois não adianta xingar o cuirco, tá bom? Vamos lá, Scorpio. É verdade, galera. Isso que o Scorpio falou é verdade. Galera, o sistema, esse sistema aqui, ó. Ele só pega quem é inscrito e quem deixou o like, galera. Às vezes, talvez, tem gente que não tá conseguindo participar da doação ganhar porque não deixou o like. Verifica aí se o like tá azulzinho. Tá preto, azul, branco, sei lá. Verifica aí, tá bom? Vamos lá, galera. Dez, nove, oito. Começou, galera. Não tem graça, não tem graça, é quick. Não, dá pra sair de bom. Não, depois eu mando, depois eu mando. Não tem graça, é quick. Ixi, bugou. Ele sabe até ali, mas depois já começa a morrer. Uhum. O ursinho, seja bem-vindo. E o ursinho, seja bem-vindo. Beleza, Tati. Ah, as galera tudo pra trás ali. E aí, Pedrão. Ah, é Pedro, né? Não tem graça, não. Rebando que essa doação é do Tijolinho. Ele é escorpio, peraí. Davi Gamer, seja muito bem-vindo. Hum? O que vocês acham que vai ganhar? Líder da capa? Eu acho que é menina. Eu não sei. O Arthur tá te pedindo 500 mil reais. Vamos ver aí, hein? A distância. O Arthur tá te pedindo. O Arthur tá te pedindo 500 mil reais. Arthur me pedindo 500 mil reais. Sim. Não é zoeira, não. Olha lá. Olha lá. Ó. Ó, já tá chegando no final, já. Tem gente chegando no final, já. Elite, seja bem-vindo. É o Tijolinho. Ó, Tijolinho. Recuai aí, tio. É. Assim que possível, o Quick vai verificar, tá bom? Calma. Vai chegar a sua vez de verificar. Moleque, é zique, hein? Eu não tô vendo. É verdade. É zique, não, né? Vou até diminuir o chat aqui. É bem-vindo. Vamos ver quem que vai ganhar. Vamos ver quem que vai ganhar. Primeiro e segundo lugar, hein? Através de sorteio e torneio. Se inscreva no canal, deixe seu like. É sempre o Quick G pra poder participar, tá bom? Não desiste de flotar, não, galerinha. Ele te dá. Flota o Nick da Mólogos. Vamos ver quem que vai chegar. Eu não vi, Quick. Chegaram aqui, ó. Tijolim e meu robu. Tijolim e meu robu, hein? Tijolim e meu robu, hein? Tijolim e meu robu. Eduardo Gadiga. Eduardo Gadiga. Não, já fiz as doações dele, já. Eduardo Gadiga. Underline Gadiga e o Tijolão. Tô bugado. Coloca o Nick do Roblox, cacai. Meu nome é... Meu nome é... Tonhão do Gás. Tonhão do Gás. Meu nome é... Meu nome é... Argis. Isso. Nick do Roblox, GGT. Vai ter mais uma doação, galera. Não saiam! Ô, Quick, vou clipar essa, tá? Quick, vou clipar essa, tá? Meu nome é... Tonhão do Gás. Ô, Quick. Fala pra eu clipar nessa voz. Lembro. Fala pra eu clipar nessa voz. É o Bills. Mano, o cara... O nick do cara é... Nick do Bills. Tinha que falar pro... Quick, fala pro... Ó, entra no grupo, hein? Ó, entra no grupo, é o Bills. Oi. Cadê o Pinto? Oi. Ó, é o Bill aqui, ó. Seu novo no grupo e não... Não pode ainda receber. Mas a gente vai anotar aqui, tá bom? Meu nome é Cavalos. Meu nome é... Tonhão do Gás. Quick, fala pro clipar nessa voz. Clipe! Clipe, Scorpion. Clipe. Clipe. Boa, Nintendo. Boa, Vicky. Vou ter que sair, beleza? Vamos lá, galera. Quem quer mais um? Vou fazer mais um pra vocês. Nem eu, Nintendo. Vou sair. Nem eu. Ah, é verdade, né, Pietro? Que sim, mano. E aí, Sonic, beleza? Vou lembrar. Oi, Jessica. Jessica. Jessica tá doida. Doida tá a Jessica. 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 Jessica tá doida. Daqui a pouco acompanha a música igual aquela vez. Vamos ver quem que vai ganhar. Tijolinho deu fogo no pipa, irmão. Tijolinho deu fogo no pipa. Em primeiro lugar, Deidara. Deidara em primeiro. Em segundo lugar, Bela. Deidara. Deixa eu ver quem que é o Deidara. Deidara. Marca pra mim alguém aí, ó. Deidara é o... Julia Game Stuber. Julia Game Stuber. Mostra aí, Quick, pra eu anotar. Meu Deus, Tijolinho. Sério, Gabi. Que legal, Gabi. Divino. Julia Game Stuber. E a outra é o... Mãe do Denso, mano. A outra é a Bela. Bela Costa Lixa. Marcou aí, Scorpio? Marquei o primeiro. Deixa eu mandar o segundo também. Não, da Bela eu sei que é o que é. Pode ficar de boa. Mas manda lá, vai lá. Ah, beleza. Eu marquei o da Julia Game Stuber, eu marquei. Foi isso que eu marquei. Deixa eu ver daí a Bela, 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 Paçoca, Tu. Cadê a Bela Costa Lima Cabeça de Porco? Bela Costa Lima. Premiação e shorts. O da Bruna você falou que não precisa, né, Quick? Pena que é minha câmera, Burgor. Você falou que a da Bela não precisa, né? Não. Beleza. Caiu, Vini. Seja bem-vindo. E caiu. E aí escrevi, deixa eu lá. Obrigado, Sonic. Galera, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Deixa eu perguntar. Ô, Bela. Ô, Ju. Ô, Ju. Tu vai querer ou vai querer doar? Tu vai querer ou vai querer doar? O que que saiu, Quick? Acabou de começar um vovorento. O evento vovorento é uma comba. E que nem se... Ah, Júlia! Tu ganhaste. Porque a Júlia vai querer, eu vou dar seis e-books pra ela, porque ela gosta. Pra você? Parabéns. Ô, cara de bunda. Tu vai querer ou vai querer doar? Bela Costa Lima. Eu estou sentindo uma treta. Calma aí, calangão. Ô, NG, seu burro. Ai, nem que ver. Ô, Bela Costa de Lima, Souza. Bela Costa... Galera, falta... Dez likezinhos pra trezentos. Sai fora, Pietro. Sai daí, Scorpio Betano. Ah, não, Bela. Se não se enganar, eu não vou te dar nada. Vim aqui. Vamos virar cuba aqui. Entrei aqui, vai cantar, né? Peraí, galerinha. Beleza, galera? Peraí, que eu vou ter que abrir bagulho de novo, porque o Google Chrome está cromando tudo. O Pietro disse que o Silvio Santos morreu. Silvio Santos morreu, velho? Ah, sério? Nossa, que dó, mano. Que dó, cara. Morreu mesmo? Nossa, mano. Quê? Ele morreu mesmo? Morreu, Scorpio. Mentira. Nossa, que tristeza, mano. O Rick tá falando sério aqui, mano. Mentira. Ele tá falando sério. Não tá me julgando. Acredita não. Mentira. Mentira do Pietro. Mentira do Pietro. Não falei mesmo. Acabou. Acabou a gente descer depois dessa. Acabou nada. Eu sou filho do Silvio Santos. Eu trabalho no lugar. Eu vou fazer o programa. Tem um caldeirão do Hulk. Vai ter o caldeirão do Quick. O logo vai ser tipo assim, ó. Um caldeirão com comida. Em cima do fogão. Bambam, caldeirão do Quick. Reforma... Vai ter vários quadros lá. Reforma, o meu marido. Sim. Vai ser... Lata Véia. Aí vai ter outro também. Outro quadro é... O outro quadro é... Batendo no Pietro. O quadro do Batendo no Pietro é o seguinte. O Pietro vai sair de tanguinha no meio da galera. A família que bater mais nele ganha, entendeu? Vai ser três famílias. O homem que vai me humilhar, né? Ele vai me humilhar porque eu sou pobre. Ele vai me humilhar. Agora ele me humilhou. Quadro é... Batendo no Pietro. Pietro de tanga soltado com três famílias. A família que mais bater no Pietro ganha. Olha o Tijolim. Já vem essa lata véia falando... Sai daqui carro véia. Olha o carro véia da lataria véia. Agora há pouco me humilhou. Vai daí esse carro véia seu. Podre. Porque me humilhou. Falou que eu não valo nada. Me humilhou só por ser pobre. Eu sou no Hulk aqui. Caldeirão do Quick. Olha, tô de boa tranquilidade total. Ninguém vai me pegar aqui não. Olha o carro capotando. Olha o carro capotando. Nossa, mano. Sacanagem, véi. Eu vou ficar lá. Todo dia na casa do Scorpio é dia de pizza. Não, é sexta-feira o... E feriado também? Pode? E aí? E aí? Cair na sexta, sim. Se eu for cair na sexta. E se o feriado cair na segunda? Aí eu peço outra coisa. Aí você vai pedir o quê? Meu Deus, véio. Meu Deus, tem que prestar atenção. O quê? O quê? Eu dei pra ele. O galho tem, véio. Eu dei o galho pra ele. Eu dei o galho pra ele. É, eu fiquei com medo agora. Ivete, sou galinha. Sales Games. Tá, pá, 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 pá. Cala a boca, preto! Sai fora! Eu vou ali destruir uma casa e já volto. Vou ali destruir uma casa e já venho, viu? Um minuto. Gato vegano. Gato vegano. O que que gato vegano come, mano? O que que gato vegano come? Tipo capim? E Davi, Davi Games. É verdade? Eu dei o abraçado. Fura? Voltou, né? O meu tá bugado, não valeu? Vamos de novo. Só porque se eu tá bugado, você quer conhecer a partida com mais de 50 pessoas. Só porque o bonitão tá bugado. Então vou encerrar porque eu morri. Mas ela nunca pegou, nunca nem pediu. Nunca passou nenhum número ela, viu? É sério, viu? Tales Games. Mito, mito. Mito, mito. Obrigado. Bifo Pietro tomou a minha vez. E morreu um aqui. Queima deidara no foro e formou com as minhas chamas negras. Agora! Ihu! Ih, agora lascou. Abriu uns 500 portões em cima de mim. Lascou. Abriu 500 portões. 500 portões em cima de mim. Ué, o Arthur bugadão aqui. Vai morrer, Arthur. Vai morrer. Vultimo. O cara foi cortado no meio. Fatality. Fatality, mano. Olha aqui. Cortou o cara no meio. Ixi, Maria. Tá meio estranho isso aqui, velho. Olha isso, galera. Olha aqui, produção. Não, olha aqui. Mano, não olha. Repara bem. Olha isso aqui. Que que parece? Olha aqui, velho. Eita. Eita. Maluca é grande. E aí, cara no chão. Eita. 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 Esse cara dá pra comprar, se não me engano, até 200 Robux. Depende do dólar também, né? O que, Nick? Eu falo do um lá no chat ao vivo e em que vocês fazem mensagem. Falo do quê? Ah, chat ao vivo. Vamos lá, galera. Todo mundo flodendo no Niquí do Roblox. Flode. Vou no banheiro rapidinho. Cuida aí, Scorpio. Vou no banheiro. É que eu tomo muita água. Ó, vai ter doação de gift card daqui a pouco. Like aí. Pra ter chance de ganhar no sorteio, gente. Galera, eu vou falar no canal. Deixa o like. E eu volto a repetir. Eu volto a repetir. Galera, o sistema só pega quem se inscrever e deixar o like, tá bom? O sistema só pega essas pessoas. Tá bom? Então, se perder, não adianta chorar. Não adianta te xingar e eu xingar o Kui. Não adianta. Tem que se inscrever pra deixar o like. O Kui, Zé, fala um pouquinho a você também, cara. Deixa eu falar besteira e só eu falando de cachaça. Galera, Nick do Roblox. Nick do Roblox. Assim que o Kui, que voltar... Vem de volta, mijão. Assim que o Kui, que voltar igual agora... É, e se foi... Bom, o NZ tá certo. Galera, depois que se inscreva no canal, deixa aquele like pra ter chance de ganhar no sorteio, gente. Galera, eu vou falar uma coisa que eu falei agora há pouco e eu volto a repetir. Eu volto a repetir. Galera, o sistema só pega quem se inscrever e deixar o like, tá bom? O sistema só pega essas pessoas. Tá bom? Então, se perdemos, não adianta chorar. 10, 9, 8, 7, 6... Se inscreveu no canal, deixa aquele like que já tá participando do sorteio, da doação, hein? Nick do Roblox. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Voltei, galera. Ó, lembrando, galera, que amanhã vai ter... Tchau, 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 tchau Obrigado.